Salve rapaziada, Boab aqui, traçando pra vocês mais um vídeo Dessa vez vai ser reacionários de um cobleixo muito brabo Mas antes de começar essa brincadeira Deixa o seu like, se inscreve, porque esse é o terceiro fucking vídeo do dia Significa que eu já postei outros dois vídeos hoje, obviamente Um às três horas e outro ao meio dia Então se você puder deixar o seu like, se inscrever, isso vai me ajudar muito Sem falar que além disso eu também coloquei na comunidade Postei algumas coisas, já sejam batalhas minhas, participações, enfim E um questionário da minha faculdade, quem puder preencher vai me ajudar Se tiver dois minutinhos, faça lá que vai me ajudar muito E pra finalizations, hoje tem Batalha Dona Rosa Muitas pessoas vão colar hoje Nomes como Devilzinha, MH, Camões, Yongui Possivelmente Alves, pelo que disseram Muita gente boa vai colar Blacks tá confirmado, não sei se ele vai colar, enfim Muita gente de alto nível Então se você estiver por São Paulo, cole na Batalha Dona Rosa Logo vai ser doido Bora pro vídeo agora Quando Fatality é sobre anime Opa Tem que ter eu e o Snormax, hein Final da Norte, hein Final da Norte, eu e o Snormax Fatality sobre anime, a gente fez um round inteiro sobre anime Mas vamos que vamos 3, 2, 1 Ah, tá ligado que eu passo a visão Olha aonde eu cheguei Eu já sou um campeão Cê entendeu, mano Que eu falo no RAB No pique do ilusão Que já saiu de SP Cê não entendeu na levada Eu vou além Não é passar visão É mostra a visão Se cê passa a sua Você fica sem E é por isso que agora Cê tá gasto Enquanto eu mostro que meu intelecto é fácil Mas no rap eu já tô insano Sou Itati Tô te passando a visão Sasuke Cê ainda tá reclamando Tô te ajudando Calma o que cê sabe No rap eu não estou espantando Uchiha e Itachi Esses versos não me locomovem Na vida real Os Uchiha são o Genshinope Eu não fecho com essa parede De Ibaima e família inteira assassinada Essa mais bonita edição, né Agora que eu toquei E senta na vara e fala Pikachu Tá ligado né meu mano Fazendo freestyle e guia sem desculpa Você não é o Pikachu Você é o Pikachu Pá Ui Ai, ai Mano, mano Que é que você tá dizendo Cara, você falou até de Pikachu Você falou de Shaku Se é beat trap, DJI É Tupac, Shaku Pega Pra você não entender nada Uh Agora cê tá perdendo É poderoso, o Katika Você é bom Mais ou mais ou mais ou mais ou menos É, cê é genial E nessa rima você tem um infarto Saiá de volume 4 Saiá de número 5 Cara, a edição tá muito louca Por isso que eu já tô acompanhando No raciocínio Porque no rap cê veio tentar Mas já provou que cê é o Neymar É um eterno menino Eu sou um menino nesse baque Já que o Neymar joga na vila O Neymar é Hokage Aí Você tá ligado na piada Pena aqui as folhas Onde cê traz essas decoradas Tsunade é monstro Bom respeito O Hokage é Tsunade O talento eu esbanjo O rim igual o quinto vigia Para que a quinta Hokage Se torne o quinto anjo Aí, ó Então volta de Naruto Sua estrutura aqui se compromete Você é mais ilútil do que o Sai Substituindo a equipe 7 Então pega essa visão A resposta é que eu te mato agora E faço uma pronta proposta Não é 7 ou 17 Vê se pode Você perde até com o seu celular Porque você não tá no Android Então, olha só Você leva a boia Hoje você tá fudido na batalha Eu tô virado no Jirai Eu tô virado no Jirai Tá ligado, mano Que hoje eu caio na gata Aí Eu sou artilheiro Nato do campeonato Se é Jirai Então te mato Porque eu sou Nagato O que? Você é Nagato Então é fato Ele é Nagato E eu vou Nagata Aê Você tá ligado que você é fato Tem a Hinata Mas onde você perde por Hinata Ai, não é 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 Minha 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 E sabe o que é? Aqui eu sou cruel. Eu não sou Goku, mas hoje eu vou matar você por sério. Eu sou da vida. Eu sou Goku principal, montei a Invenção e competida. Os caras sabem todos a nível, mano. Então, repara, eu vou na sessão. Pra acabar com ele, se vacilão. Falou, te dar com você. Então, você te envolve que me vim sentando nas bolas do dragão. Mas a expulsão, acabo contigo. O que eu tenho que dar reação? O que eu tenho que nem se vacilão? Pega as bolas, sombra meu xilom e alisa o dragão. Uou, 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 uou. Boas, caralho. Macaem, vê. Eu não é esfera do dragão, vou te dizer. Nem se você juntar 50 delas, eu vou pedir pra você. Tô vendo? Então, eu pego aqui, eu pego aqui, eu beijo. Sai fora que c******. Ei, porque bom, você é gordo igual o antilex. Quando nasceu um médico pola. Olhar na Pokédex. Ah, uou, uou, uou. Ele não é o Pokédex, você é otário. Falou, ele é mais forte que o Virtuo. Então, ele é leitário. 위. Se você juntar um antilex, você é raro. É que eu sou o Ash, você é Haruno. E hoje se chama esse daí, que eu te ganho só com arte. É muito legal Tamanho do hate, velho Tomar um soco do hate, parça Cê é louco, mano Tapando a mão dele, mano Eu não sou verme, eu sou incisivo É tipo Dragon Ball É o seu verme maldito Meu mano, rap, elástima Passa pra próxima página Cê perdeu e na tua cabeça eu vou abrir uma carteira Se tu quer ganhar vai buscar lá A tua sete esfera É o único jeito sem invocar o dragão Mas batalhando o Kujo você não vai vencer não Não preciso de sete esfera Tô no convívio, em vez de sete esfera Eu busquei, foi sete livros E aí, é complicado Rap e rola, passei com sete anos Estudando na escola Moral, pra aprender você é assistir A Naruto Mano, eu olhei Pro meu mulher e no seu verso cê fez feio É a coisa que veio mais cê gosta Desde o do meio Ó, sabe que eu vou falar pra tu Mano, eu vou te chutar lá pra Zona Sul Zona Sul Zona Sul Agora eu não desabo Dois dedos do meio foi o que o Kakashi enfiou no meio do seu rato Não, 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 não Não, 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 não Você gosta da cobra e é fã do Boruto Seu primeiro beijo se é o Sasuke, fã com o Naruto O, a pessoa gosta deles O, a pessoa gosta de Não, não, não Mas ela gosta de Ou, esse homem Está mais Nossa, que não saiu essa voz aí, mano. Só Naruto, essa porra. Você tá sabendo, mas com certeza no final da batalha é que você tá perdendo. Com sinceridade, para com o egocentrismo, Naruto, você só vence devido ao protagonismo. Ataca, você leva nove, eu tiro duas, nove cauda. Olha a boca, mano, essa é a lombra, aqui eu sou o Hokage. Vixe, Sasuke, você é só minha sombra. Olha a boca, que fuleiro, um verso ataco, me chama de jirai, acabei de invocar um sapo. Esse cara levantou. E o Sasuke morrendo de inveja. MCs que assistem anime? Caralho, mas a edição ficou diferente, hein, mano. Do rap sem cor. Rap sem cor. Rap sem cor, não. Ai, o rap sem cor, não. Caralho, mano, os caras mandou muito na edição. Ah, tá aqui, ó, New Edit, eu não tinha visto. Será que vai ser assim sempre agora, a edição? Se for assim sempre, fica da hora, mano. A edição ficou bala. Lembrou um pouco a do CDB, mas essa aqui também ficou legal, mano. O cara botou umas artes, por isso que eles estavam meio sumidos, né, postando menos vídeo. Estavam fazendo esse vídeo aqui. Tá tudo explicado. Acho que eles estão trazendo vídeo agora a cada dois dias. Acho que é por isso. Epa! Ah, parça, é os clássicos, né, é sempre Dragon Ball, Naruto e Pokémon. Eu gosto de tentar fazer outros, assim, Yu-Gi-Oh, One Piece, até Death Note, enfim, e muitos mais ainda. E não precisa ser só anime, né, pode ser também Avatar, Tartaruga Ninja, series tipo Cobra Kai, Lakata de Papel, Prison Break, Breaking Bad. Stranger Things. Por aí vai. Muito louco, eu adoro esse tipo de coisa. Assim, claro que sobre Naruto, eu não gosto eu de puxar rima de Naruto. Eu nunca puxo rima de Naruto. Eu sempre respondo quando alguém puxa rima de Naruto. Porque, infelizmente, é algo que já está manjado. Então, eu não puxo o assunto, eu só trago. Se eu puxar é porque, na verdade, eu queria fazer alguma comparação com a vida real e não... Colocar o assunto Naruto em pauta, então, sei lá. O cara fala... Sei lá, vou dar um tempo merda aqui, vai. Deixa eu pensar. Pensar em alguma coisa básica. Vai, que nem o Dormax falou da máscara lá do Covid. Que eu batalei com ele, eu falei... Eu vim falar o negócio do molho, só que eu errei a construção. Eu ia falar pra ele assim, ó. É, como é que era? Ah, não sei o que. Isso aqui é ódio. Você quer chegar no pódio. Então, você olha no meu olho. Não te falta ódio. O que te falta é... Era isso que eu ia falar? Eu não lembro. Alguma coisa assim. Aí, eu quis falar do Kakashi e do Itachi pra comparar. Só que aí, eu acabei citando. Aí, ele pegou e pulou na bala de Naruto. Mas não é que eu citei Naruto. Eu fiz uma comparação só. E aqui é uma frase clássica, né? Que é... Te falta ódio. Do menino Itachi. Então, é complicado esses bagulhos de anime, mano. Ficou um pouco chatinho, dependendo de como for. Mas, ainda assim, eu gosto de rimar no tema. Gosto de rimar em temas que eu domino. Então, assim... Vocês nunca vão ver eu, por exemplo, perdendo uma batalha com o tema de Avatar. É muito difícil. Se for tema de Avatar. Se o cara conseguir ganhar com outras imãs, beleza. Mas, se for em volta do tema de Avatar. Eu não perco, mano. Porque eu sou viciado. Que nem quando o Tubarão, mano. Acho que eu nunca vi o Tubarão perdendo pro tema de Naruto, mano. Tubarão doente do caralho. Mas tinha que ter mais de One Piece. É que o pessoal ainda tá assistindo. Demora muito One Piece, né, mano? Eu mesmo. Faz um mês que eu tô no arco Water 7. Tá ligado? Eu acabei o arco de Skypiea. Aí, vi dois episódios do Water 7. E fiquei com preguiça. Eu sempre tenho preguiça de começar as armas. Tô muito no começo ainda. Tô longe ainda do... Time Skip. Enfim. Muita coisa doida ainda. Tô no episódio... Duzentos e pouco, eu acho. Tem novecentos. Ai, meu Deus do céu. O que eu tô fazendo na minha vida? Enfim. Mas eu acho muito da hora. E fica a recomendação aí, ó. Se fizer uma parte dois fatais sobre anime. Eu conto eles no Armax. Vejam o terceiro round. Que foi inteiro de anime. Ele começou o round falando de Obito. De não sei o que. Falou que eu sou gado demais. Aí eu respondi falando que ele era o Neji. Porque ele era galho demais. Aí eu até imitei o Pain lá. Enfim. Depois ele respondeu de novo o negócio de Naruto. Falou Madari, Maraiza. Aí eu falei na Tsunade, respeito. Enfim. Depois foi pra One Piece. Ele falou de Dragon Ball. Mano, foi todos os amigos. Mano, o bagulho foi doido. Vejam essa batalha. Balweb e Magno versus Normax e Hamilton. Batalha da Norte. Foi fiel. Ele deve ter saído a última final da Norte. Então é a penúltima final da Norte. É a Culta Bneio Verde. Então se quiserem uma recomendação de anime aí. De batalha de anime. É essa daí. Mas é isso, gente. Não tem muito mais o que falar sobre essas rimas de anime. Porque tipo, é rima de anime. Tipo, vou falar o que? Vou ficar explicando a história do anime? Não tenho, né? Então esse vídeo vai ser mais básico. Não é porque você é anime que você é... Que você é anime. Que você vê anime que você é menos que alguém. Tem isso em vista. Não é porque você vê anime que você é um... Infantil. Um nerdola. Ou algo do tipo. Não. Tem nada a ver. Anime é uma animação como qualquer outra. Só que ela é japonesa. Essa é a questão. É igual o cara que vê novela. É igual o cara que vê filme. Então, ao menos assim. Alguma dessas coisas você deve ver. É sempre assim. O cara que xinga anime. Ah, o que ele vê? Vê sério. Qual que é a diferença? Nenhuma. É fictício. Ah, igual tá. Ah, eu vejo filme. Também. Fictício. Então assim. No fundo. Tudo é igual. A questão é que um é live action. O outro é animado. Em traços japoneses. Então. Parem com esse cu doce. Demorations. Demorations. Mas é isso. Tem muito mais o que falar não. Achei interessante o vídeo. A edição ficou bem legal. Continuem com essa edição. Que vai ser maravilhoso de assistir. É isso gente. Não tem muito mais o que falar. Outros vídeos vão aparecer aí. Dá um like. Se inscreve no canal. Preencha o questionário que eu deixei na comunidade. Colem na Batalha Dona Rosa hoje. Me segue no Instagram. No YouTube. Tamo junto. Satisfação. E é nóis. Tchau.